Oi gente do canal, eu voltei. Deixa eu ver, tá gravando, tá gravando. Ó gente, tudo bem? Boa tarde. Então gente, tem algumas pessoas me perguntando se eu já passei na ordem da OAB dos Advogados, né? Aí eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho sobre a prova. Então gente, eu não passei porque eu fiquei três anos sem prestar a ordem, né? Então eu fiquei no ano de 2020, 2019, 2018, 2017 sem prestar, eu não prestei mais. Ai meu Deus, por que você não prestou mais a ordem e ficou três anos sem prestar? Porque eu cansei. Simplesmente, prestei, não passei, fiquei por muito pouco pra ir pra segunda fase, então não quis mais prestar. Descansei, fiquei light, um pouquinho. Mas, esse ano, eu resolvi voltar, estudar e quem sabe prestar esse ano. Não sei ainda, não posso dizer pra vocês. Ai, aí a gente vai prestar. Não sei. Depende muito do decorrer do estudo, do decorrer... Não sei, vamos ver, vamos deixar. Tô estudando, né? Aí um rapaz, eu não me lembro o nome dele, foi super educado e perguntou, tal... E perguntou do livro, qual livro que eu tô estudando, tal... Então, gente, eu queria te dizer assim. Eu estou estudando de duas maneiras. Pelo livro, um livro que eu tenho que é... Mapa... Mapa... Nossa, vou ver se eu acho aqui no Google e mostro pra vocês. Eu não tenho ele aqui comigo agora. Eu tava estudando por ele e também pelo cursinho do Damasio. Porque como eu fiquei três anos parada, pra dar uma relembrada, né? Aí eu fiz isso. Mas, eu comprei um livro que eu achei muito interessante. Eu comprei ontem. Eu queria falar pra vocês. Eu ainda não recebi o livro. Eu tô procurando aqui, tá, gente? Eu ainda não recebi o livro. Então, eu vim aqui pra falar dele que eu comprei, porque eu achei ele interessante. Ele é atualizado, 2020. E ele não tem só a teoria, ele também tem as questões, tá? Então, eu vou mostrar só a foto, gente. Ó. Aqui, ó. Primeira... É pra primeira fase, né? Exame e ordem. É esse livro aqui, gente. Não dá pra ver muito bem. Aqui, ó. É esse livro aqui. Eu comprei, gente, ontem. E ele vai chegar o prazo pra entrega de oito dias. Até oito dias úteis, né? Então, ele não chegou ainda. Ele chegando, eu vou fazer um vídeo dele. Pra vocês verem, né? Como que é. Só que esse livro, ele é assim. É da... Da editora Saraiva. E é exame de ordem. Teoria e questões. Primeira fase. Então, ele tem a revisão completa das disciplinas exigidas, né? Para o exame da ordem. E tem questões com gabarito comentada. Eu achei super legal. E os professores. É conhecido do Damasio. Tem o Alisson. O Caio Bartini. A Elizabeth Vido. O Erival. O Flávio. O Gustavo. Que é o Junqueira. Tem o Leone. Tem o Luiz Antônio de Souza. Tem o Marcos. O Scalércio, né? Tem o Maurício. O Nazar. Tem o Murilo. Tem a Patrícia. Tem a Patrícia Bonzolini. E tem o Paulo. Que é o Fuller. E tem o Roberto Rossio. Também é professor de Direito Civil, né? Então, gente. Eu comprei porque são professores renomados. Do Damasio, né? Eu achei bárbaro. Bárbaro. E eu resolvi comprar. Eu paguei nele R$182. E, assim, eu achei muito bom, né? Eu gostei. Achei interessante. Comprei. E eu também tô fazendo o curso do Damasio. O Damasio extensivo. Então, quer dizer que ele vai até o meio do ano. Então, eu tô dando uma recapitulada. Pra mim, tá sendo bárbaro. Eu tô gostando. Então, assim. Eu tô voltando assim, gente, né? Então, eu vim aqui só pra falar mesmo sobre isso. Porque eu sumi totalmente daqui. Não tô fazendo mais vídeos, como disse aquele rapaz super educado. Eu vim aqui só pra isso, gente. E também, eu vou falar qual outro livro que eu tô estudando também. Exame OAB 2020. Deixa eu ver se ele tá aqui, né, gente? Porque ele também é bem bacana. Eu quero ver se eu tenho a foto dele. Desculpa, gente, de eu estar fazendo isso pra vocês. Mas é uma forma de eu mostrar pra vocês, entendeu? Se eu achar aqui, eu já mostro pra vocês. Bom? Rapidinho. Calma aí. Aqui, ó. Esse é o meu. Esse é o meu. Exame da ordem. E esse é o atualizado. Eu não comprei o atualizado. Ele chama Exame da OAB Mapa Mentalizado. Mapa Mentalizado. Então, assim, ele é bacana mesmo, sabe? Bem legal. Ele tem uns desenhos. Aí, no dia que eu fizer do livro que chegar, eu vou abrir ele e faço dele também, tá, gente? Então, eu tenho ele, mas o meu é de 2018. Eu não comprei o 2020. Eu não comprei o 2020. Eu peguei atualização pela editora Focus, porque ele é da editora Focus. E lá tem a atualização. Então, eu baixei a atualização e li por ele lá o que foi atualizado, tá bom? Então, eu vou estudando por esses três livros, que seria esse livro que eu comprei, mais esse, que é legal pra caramba. Tem um método legal de explicar, de ensinar. E o cursinho. Então, eu tô achando bacana. Então, eu vim aqui pra contar isso pra vocês. Ah, daí você falei de onde você está. Eu estou no escritório. Porque eu tenho um escritório, porque meu marido é advogado. Então, eu tô no escritório, né, porque eu trabalho aqui com ele. E ali atrás está o meu diploma. Tá ali, ó, meu diploma. Então, é a prova que eu sou bacharela em Direito, né, gente? Porque muita gente fala as neiras. Ah, eu nem ligo. Ah, isso não é bacharela, que não sei o quê. Não, eu sou bacharela em Direito. Colei grau em 2014. E tamo aí, na luta, né, gente? E daí, aqui é o escritório. Agora, ó, tem umas fotos ali, né? Ui, ali, ó, do meu marido. Eu e meu marido. Eu e meu marido colando grau, porque ele estudou comigo. E aqui é o arquivo dos clientes e tal. E aqui é o nosso escritório, né? Então, trabalhamos em três. Também são... Doutora Dilso, ele se formou com a gente. E também é meu padrinho de casamento. É meu marido, Paulo. E, doutor Paulo e eu, que trabalho com eles como assistente jurídica. Mas, quero muito pegar minha carteira da OAB para poder exercer a atividade de advogada, né, gente? Então, é isso. Então, eu voltei aqui só para falar isso para vocês, tá bom? Então, tenha um bom dia, um bom ano de 2020. E quem estiver estudando também, coloca aí nos comentários o que está estudando, como que vai estudar, se vai prestar, se não vai, se vai prestar o próximo ou o último. Vamos conversando, tá, gente? Eu acho legal, eu acho bacana, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau!